O assunto agora é reforma tributária. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, participa hoje de um encontro do setor de serviços em São Paulo. Vamos até lá. Quem traz os detalhes para a gente é Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O secretário especial da Receita busca mostrar à sociedade a importância de uma reforma tributária para o Brasil. Atualmente, cerca de 35%, ou seja, mais de um terço de tudo aquilo que o Brasil produz, vira imposto. Isso tira a competitividade dos produtos brasileiros e impede a geração de riquezas. O governo já deixou claro que a reforma tributária é a próxima.